A partir de agora eu vou receber aqui no nosso programa a Jaima Paulino. Ela está passando por um problema de saúde muito grave, precisa fazer alguns exames e aí não tem a condição financeira suficiente para realizar eles e está encontrando algumas dificuldades. Para você ter uma ideia, ela estava empregada, trabalhava como atendente de uma farmácia. Mas devido à gravidade da doença que ela está, teve que se afastar e ainda não conseguiu um benefício através do INSS. Pode colocar a Jaima aqui para dividir tela comigo, para a gente compreender, tentar entender toda essa situação. Inclusive pedir a você de casa, daqui a pouco a gente vai disponibilizar a forma de ajudar ela para você que pode ter esse interesse. Jaima, boa noite para você. Quais são as dificuldades que você está encontrando? Qual o problema de saúde que você foi diagnosticada? Então, Geberto, nove meses atrás eu fui aqui para o Mato Grosso, em busca de empresa, né? Infelizmente, dois meses depois eu descobri que eu tinha um câncer coloretal, que é o câncer no intestino. Tive que passar por cirurgia, tratamento de quimioterapia. E agora, a minha médica, ela suspendeu minha quimioterapia para poder fazer esses exames, para ver como que está o andamento. E nesses exames está esse CT7CT, que é um exame que ele custa muito caro, aqui onde eu estou. Ele está em torno de cinco mil reais. Procurei já o INSS, como eu estava trabalhando de carteira registrada, né? Mas, há pouco tempo, só fazia um mês que eu estava de carteira registrada, e eles ainda não me concederam o benefício, infelizmente. É aí onde eu estou enfrentando essas dificuldades financeiras. Eu sou mãe solo, tenho um bebê que mora comigo, meu filho, três anos, que também não tem ajuda nenhuma paterna, então está só comigo. E é isso, eu te procurei para ver se eu conseguiria uma ajuda para custear esse exame, que está sendo bem dificultoso para mim, está passando por tudo isso, esse processo, mais essas preocupações. E eu agradeço a todos que conseguirem me ajudar nessa parte. E me comprometo de quando chegar o valor devido, necessário para o exame, eu avisar a todos para que parem as contribuições. Ô, Jailma, primeiro explicar para o pessoal que você é natural aqui da Paraíba, da cidade de Boa Ventura, que fica na região do Vale do Piancó, e foi aí para o outro lado do país em busca de aportado de trabalho, não é isso? Sim, sim, em busca de emprego. Coloca aí, produção, por favor, o contato da Jailma, que também é WhatsApp, e a chave Pix, para você que está nos assistindo nesse momento, tem como ajudar, tem essa vontade, faça esse ato de fé, de solidariedade humana, está aqui, no rodapé da sua tela aqui, a chave Pix, o contato dela também, para se você quiser mais informações. E aí, Jailma, por você estar em um outro estado, em outra região do país, você tem encontrado mais dificuldade por não ter a família, né? Procurou o sistema público de saúde e aí não conseguiu realizar esse exame através do SUS? Então, o SUS, ele libera para mim, só que é um ano de espera, na fila de espera, por conta do valor que é alto, né? E aí, inclusive, você corre até risco de agravar a sua saúde, se não tiver agilidade nesse exame, né? Sim. Eu preciso dele, em um máximo, 30 dias, estar com ele em mãos, para poder levar para a minha médica os resultados, e ela ver como que foi o tratamento, como foi a reação do meu organismo a ele, e ela decidir o que vai acontecer depois. Para finalizar aqui esse nosso bate-papo, queria deixar o espaço aberto para que você fizesse esse apelo para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e quiserem colaborar com a sua causa. Sim. Eu agradeço a todos que conseguirem me ajudar. Qualquer valor vai ser bem-vindo nesse momento que eu estou passando por essa dificuldade. E agradeço imensamente de coração a todos que conseguirem me ajudar nesse momento tão difícil e frágil que eu estou passando. Obrigado pela sua participação. Vem, inclusive, que você está aqui com sua criança pequena. Torcer pela sua saúde aqui e reforçar mais uma vez, pessoal. Você que pode, ajude. Essa é a forma que contato qualquer valor. E assim que ela conseguir esse avalor, a gente vai estar avisando aqui no Sol News. Já mais uma vez, Deus abençoe você e torço pela sua recuperação plena.